Hey! Fala aí meus mitos! Beleza? Lepon aqui trazendo mais um vídeozão insano Gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire E tropa, hoje tô aqui na conta do Arthur, um inscrito muito humilde aí Que me pediu ajuda pra tá gemando a conta dele Ele flodou pra caramba aí nos comentários do meu último vídeo Flodou pra caramba também lá no meu Instagram que é arroba lepon.fs Se você ainda não me segue, já aproveita e segue lá E tropa, mesmo gripado, hoje eu tô aqui pra ajudar mais um de vocês Ele me falou que já tem aí o personagem Alok, tropa Então não precisava tá comprando personagens pra ele Vamos tá dando uma olhada aqui nos pets dele, tropa Ele já tem o Dom Pisante também Vamos tá dando uma olhada na coleção dele, ó Grande parte dos itens que ele tem ali são itens de evento, tá ligado? Muita coisa de graça Ele me falou que o arsenal dele, tropa É a parte mais forte dessa conta, manos Ele me falou que no arsenal ele já tem bastante skins aí, ó Emote ele tem 10, aliás, ele tem 11 emotes ali Mochilinhas, vamos dar uma olhada aqui Ele já tem a mochilinha da incubadora portátil também Deixa eu ver o que mais que ele tem aqui, ó Caixa de loot, nada Bora dar uma olhada aqui pra frente, tropa É, realmente essa parte daqui da conta dele é bem humilde Vamos ver se ele já fez alguma recarga, tropa, ó Ele fez uma recarga de 720 diamantes Pra provar pra vocês, família Que eu posso tá ajudando todo mundo, tá ligado? Se você já teve condição aí de fazer recarga ou não Eu posso tá te ajudando também Bora dar uma olhada aqui no arsenal dele Já que ele falou que é a melhor parte da conta Ó, realmente ele tem bastante skins de armas ali Tá que é por dias, né tropa? Vamos ver aqui que mais Submetralhadora, ele tem ali ó Uma skinzinha de MP Aliás, ele tem uma permanente só de MP Vamos ver Armas de contato, ele tem uma parela paga Tem ali ó, machete, só machete de graça Bastão que foi dado de graça também E katana do ameaça sushi Ele me falou, tropa, que ele comprou esse passe Com nove diamantes E é o sonho dele ter a katana aqui em Doca Então a gente vai tá pegando isso aí pro mito também Granada de gel Ele me disse que só tinha uma Se der pra gente pegar também Vou tá adquirindo E enfim, tropa Se você quiser participar do meu vídeo Já manda a conta dos inscritos também Já floda muito aí nos comentários Assiste o vídeo até o final Eu vou fazer algumas perguntas E quem responde todas Eu valorizo e dou uma olhada na conta Tropa, meta de likes pra esse vídeo aqui É de 12 mil likes Assim que a gente vai ter 12 mil likes Vou selecionar mais um comentário do vídeo aí E vou sortear pra vocês também Dois gift cards Para comentários aleatórios Ou seja, comenta muito Tá ligado? Uma hora pode ser a sua vez de ganhar E enfim, tropa Vou fazer aquela recarga insana E já volto E tropa, mandei colocar aqui na conta do Arthur Sem, aliás, 5.612 diamantes Bora tá coletando aqui de uma vez Os outros bônus da recarga acumulativa Que ele ainda não pegou Tá ligado? Ó, 150 diamantes Ticket de Dima Royale 300 Dimas Pedra da Evolução Ticketzão de Dima Royale E etc Tropa, hoje chegou aqui também Novo evento de recarga, ó Projetinho aí também Da Incubadora dos Coelhos Do Perigo no Parquinho Brabo demais, minha tropa Vamos tá coletando o token do Zai de Gato E aquela pedra da evolução insana Ó, eventinho aí muito top mesmo De recarga Brabox, tropa Deixa eu ver aqui, ó Troca... Ah, tropa Agora tem até como fazer troca do token, mano Da hora, hein, cara Da hora demais Chegou esse novo evento junto Mas, tropa Vamos começar então De uma vez Dando o vapo aqui Na Katana aqui em Doca Vamos começar pela loja Já que ele me falou que era o sonho dele aí Adquirir a Katana Vamos adquirir pra ele de uma vez Vai que eu esqueço, né, tropa Não tem como Bora tá adquirindo Katania aqui em Doca Insanamente insano E tropa Quem também tem o sonho aí De ter a Katana aqui em Doca na conta Comenta pra mim Pode comentar muito Eu vou dar uma olhada Se sua conta é humilde E se eu posso sim Estar te dando a Katana aqui em Doca Bora na sequência então, tropa Pro evento do Food Truck Que ele me falou que o outro sonho dele, tropa Era conseguir o passe de Elite, ó Vamos começar aqui Agora só vamos gastar Dezoito diamantes nessa caixa Pra conseguir aquele desconto Coisa boa Tá ligado, minha tropa Cê tá doido Bora lá, deixa eu ver, ó Pacote do banhista Eu acho que ele já tem o pacote do banhista, tropa Vou de passe de Elite aqui mesmo E... Saramente insano Tamo junto é nóis, ó Passezão adquirido Vamos aproveitar, tropa Já vamos coletar Todas essas recompensas, mano, ó Panelinha lenda de Anubis A primeira panela paga dele aí também Vamos deixar esse banner equipado Esse banner é animal, moleque Vamos dar uma olhada, ó Pacotezão Faraó Já na conta do Cria ali Quem curtiu esse pacote aí também, tropa Quem não tem oportunidade De upar o passe de Elite Comenta aí pra mim G18 lenda de Anubis 2 G18 muito bolada, mano Cê tá doido Bora lá Prancha despertar dos deuses também E acho que agora acabou, tropa Agora acabou Segundo passe de Elite Na conta do Cria aí também Bora voltar aqui pro evento do Food Truck, tropa Ó Vamos tá adquirindo pra ele, tropa Tiquete de arma royale Não pode faltar Vamos adquirir também Aquele machetezão insano Paredão das rimas Brabox, minha tropa E vamos ver o que mais, mano Eu acho que daqui Eu acho que eu vou pegar esse ticket de arma royale, mano Vamos passar pra frente então 72% de desconto Precisa gastar 45, mano 45, deixa eu ver se tem algum item mais barato É, tropa Realmente não tem Bora tá adquirindo aqui então Tiquetezinho de incubadora Agora a gente já pega aquele desconto 85%, ó, tropa Diminuiu, né, mano Diminuiu um pouco Mas tá ligado Vamos dar o vapo aqui no Lobo Cinza também Coisa boa, minha tropa Vamos aqui na caixinha do dia das crianças Tá ligado Emotezinho do café, tropa Eu não sei se ele tem Deixa eu ver aqui, ó Emote do café Aparentemente ele não tem Vamos tá adquirindo aí também Para esse cria, mano Emotezão do café da tarde Insanamente insano E tropa Quem também tem o sonho De ter o emote café da tarde Comenta aí pra mim, ó Por último aqui Minha família não menos importante, né Meu Deus Samurazinho Insano demais Pacote Vamos, tropa Temos que liberar mais alguma coisa aqui antes, mano Vamos lá 34, 35, mano Calça amor está no ar Acho que eu vou ter que dar o vapo nessa calça, tropa E vou comprar ali também Mais o que? Deixa eu ver aqui Cabelo do piozinho Acho que não Vamos comprar também Esses tickets de diamante royale Vamos tá pegando aqui pra ele 85% de desconto Pacotezão Espírito prevenido Brabox, minha tropa Cê tá doido Ó Pacotezão Do ninja reciclado Já tá na conta dele Vamos pegar aquele gelzinho Catástrofe também Mais uma skin de gel pra ele Caixa da terceira temporada Insanamente insano Ticketzinho de Dima Royale Não pode faltar E acho que daqui, tropa Só o cabelo do piozinho agora, né, mano Cabelão do piozinho aí Brabo demais, minha tropa Vamos ver esse evento Aliás, tropa Eu acho que antes, mano Eu vou vir aqui nas caixas Ele me falou que o sonho dele É ter o pacote tijolinho, mano Se é o sonho dele Cês tão ligado Que a gente vai dar aquele vapo Ó, vamos abrindo de uma vez Ó Eita bomba do rato, tropa Meu Deus Veio só coisa repetida, cara Ó, vamos lá Bastante cubo ali Agora deu bom Já estamos com 25 aí também Vamos, garina Faz a boa, garina Pelo amor de Deus, homem Ó, vamos lá Chuva de cubo Chuva de fragmento Meu Deus Tá vindo muita coisa repetida, cara Não é possível, tropa Ó, vamos lá Chuva de cubo Acho que já deu aqui, mano Meu Deus, cara Ainda não deu, mano Que isso Aí não, tropa Aí tá trolando, mano Ó, agora eu acho que deu 5 Vamos lá Só coisa repetida 50 Ah, não, tropinha Tá faltando 10 ainda, mano 10 ali Vamos lá Vamos Faz a boa, garina Meu Deus Podia vir pelo menos um pacote, cara Tá faltando duas caixas ainda, mano Tá tirando Não é possível, não Ó Vamos lá Ah, mais uma caixa Mais uma, garina Tá tranquilo Ó, agora vem dois, cara Agora vem dois, garina Meu Deus Vamos lá Pacote Tijolex Insanamente insano Na conta aí do Gabriel também Muito brabo, minha tropa Aliás, do Arthur, mano Eu tô trocando os nomes, mano Tô ficando doido Vamos aqui no Sorte Royale, tropa Ou vamos aqui na Caça aos Prêmios Eu acho que eu vou no Sorte Royale primeiro, mano Tão aqui com 4 pedras e 1 projeto Vamos ver se tem projeto dessa aqui Não tem, mano Eu acho que eu vou tá adquirindo já de uma vez O pacote aí Secundário Aliás, a gente tem ticket, né, mano Ah, mas não dá pra rodar ticket, cara Que legal, mano Parabéns, garina Ó, mais uma pedra, mano Quando eu preciso de pedra Nunca vem pedra Ó, vamos pular rapidinho Vamos lá Vamos dar aquela roletada insana Toma, junto é nóis E tropa, acho que nesse evento aqui Tem como a gente trocar pedra, mano Vamos dar uma olhada aqui, ó Eventos Token do Zó de Gato Vamos tentar trocar, tropa Uma pedra Por mais um projeto aqui Tá ligado? Deixa eu ver se tá certinho Token Zó de Gato Uma pedra É, ó Coisa boa Vamos pegar aqui, tropa Porque vai dar pra gente pegar aí O pacote secundário da incubadora Se não me engano, né, minha tropa? Posso ter feito conta errada? Posso ter feito conta errada, mano Ah, não, cara É nas cinco pedras também, mano Tá tirando Vamos tá adquirindo então De uma vez aqui, ó Agora complicou, hein, tropa Fiz besteira, mano Eu acho que vou ter que voltar pra trás, cara Tropa, eu vou dar uma roletada aqui Vamos ver o que que vem, mano Vamos ver, ó Ah, não veio nada, cara Meu Deus Mais uma, Garena Só mais uma Vamos Ah, não veio nada, cara Esse daqui tá difícil mesmo, mano Tá muito difícil esse daqui Vamos no melhor de oito Depois eu decido o que que eu vou fazer ali Tá ligado? Vamos lá, mano Ó, skin Meu Deus, caixa Tá tranquilo Skin de caixa ali Coisa ruim, né, tropa? Coisa ruim demais, mano Vamos continuar, cara Ó, caixa do Dopezante também Insanamente insana Vamos continuar Caixa do dia das crianças Não pode ser, cara Que falta de sorte Da Bobone, cara Lontreta ali também Aliás, eu acho que é só a skin da Lontreta É isso mesmo, mano É só a skin da Lontreta Tá ligado? Vamos dar aquela roletada E a gente vai precisar de sorte, cara Vamos precisar de sorte Porque eu acho que a gente não vai ter aí Dima suficiente pra zerar esse evento, cara Vamos precisar de muita sorte mesmo Agora a Garina tem que fazer a boa, mano Faz a boa, Garina Faz a boa Ah, não fez a boa, cara Vou ter que fazer outra recarga pra ele aqui, cara Ah não, tropa Tá tirando a Garina Antes de eu fazer a outra recarga aqui, tropa Vamos coletar os brindes, né? Desse evento daqui Roubado demais, mano Você tá doido? Ele também tem aqui, tropa Um airdropzinho Que eu acho que compensa pra caramba Tá ligado? Tem a mochila asas mecânicas também Tem caixa de loot aqui E mais 100 diamantes, mano Pronto, tropa Já comprei pra ele aí O airdrop especial pra ele Temos mais 100 diamantes ali também Mochilinha asas mecânicas Insana demais Coisa boa, minha tropa Onde a gente pode ir agora, mano? Agora eu tô em dúvida Vamos coletar as coisas do passe, ó Só que ganhamos um banner só Meu Deus do céu Caçar os prêmios aqui, mano Eu acho que não tá compensando tanto Precisamos pegar aí O outro evento também Que teve aí do sorte Royale E tropa, meu Deus Eu acho que eu vou fazer uma recarga então Pra tá pegando escolha Royale aqui E já volto, mano E pronto, tropa Já coloquei aqui Mais diamantes Na conta do Arthur Bora voltar aqui Pra gente pegar o novo evento aí Do escolha Royale Demovapo, tropa E agora a gente tem quase 500 diamantes ainda Pra gastar aqui Nos eventos Eu acho que eu vou no evento Do caça aos prêmios, tropa Só pra gente tá adquirindo Pra ele aí também Algumas caixas, ó O evento já desbugou aqui Não mostrar novamente Eu quero adquirir algumas caixas Pra ver se a gente Pelo menos dá sorte aí De conseguir alguma coisa permanente Vamos lá, ó Nem máscara não tá vindo mais Conforme vai passando Ó, veio uma máscara, né tropa? Conforme vai passando o tempo aí A Garina parece que vai dificultando os eventos, mano Parece bastante que a Garina faz isso, tá ligado? Enfim, ó Tá quase acabando já nossos diamantes 198 dimas Insanamente insano Tamo junto é nóis E tropa Qual pacote vocês preferem, mano? O pacote espadada Que é o pacote desse evento aqui Ou o pacote tijolinho, cara Eu acho esse pacote espadada Muito brabo, mano Eu particularmente Acho que eu preferiria O pacote espadada, né? Vamos vir aqui na caixa de itens, tropa Pra gente tá abrindo aqui Temos aqui, ó Ele não tem a calça down Mas ele não me falou Que era o sonho dele, tropa Conseguimos aí A calça da prosperidade Temos aí, ó Pacote griffin Será que vem, tropa? Em cinco caixas, mano Olha o tanto Agora veio bastante emblema Mas eu acho que a gente já zerou aquela caixa Vamos abrir caixa do Dom Pisante Não veio nada E tropa Caixa da terceira temporada E também De ranqueadas, mano Ó, conseguimos bastante token E família Esqueci de mandar pro meu cofre, mano Aí não é burro não, menino, tropa Cê tá doido Olha o tanto de coisa aqui Pra gente já mandar pro cofre do jogo Vamos abrir as outras caixas também, cara Cê tá doido Ó, agora deu caixa com força, mano Vamos lá Caixa de loot dos mercenários Não veio nada Caixa de loot do dominador Só skin por tempo Caixa de MP Vamos, tropa Caixa do bombeirão, mano Meu Deus, cara Não veio nada, garina Ah, não Tá trolando, mano Olha lá, tropa Que falta de sorte, mano A gente não vai conseguir pegar nada permanente Ah, não, cara Aí não, garina Olha lá Meu Deus, só chapéu feminino, cara Só chapéu feminino É tá tirando, homem Ó, vamos continuar Caixazinha Meu Deus Só bora, tropa Só bora Não vamos reclamar Tá ligado Caixa do berserker também E caixa da IM-60 de Natal Pacotezinho aqui Eita, buba do rato Conseguimos pacote demais Aliás, a gente conseguiu Cinco pacotes, tropa Ele tinha os pacotes velhos A gente vai abrir tudo Eu não tô nem aí, homem Vamos abrir tudo, ó Pacotezão do faraó Insanamente insano Pacote do bandido noturno também Brabox, minha tropa Pacote aí da estagiária Insano demais Pacote da Olivia Pacote guarda-costas da Nikita Brabo demais, minha tropa Quarterback ele já tem Então eu não vou abrir Pacote do tijolinho aí também Insanamente insano Pacote, pacote ele já tem Vamos lá, tropa Espírito prevenido Insano demais Coisa boa Pacote do senhor produtor ali O produtor musical Brabo demais Pacote da skatista feminina também Insano, minha tropa E aqui outro pacote repetido Vamos ver o que mais? Tropa, a gente não trocou, mano? Vamos lá no sorte royale então Vamos aproveitar E já vamos trocar também Essa skin aqui da incubadora, né, mano? Vamos pegar aí pra ele Coelhinho sangrento Brabo demais, minha tropa Cê tá doido Coisa boa Já vamos abrir aqui A gente já abriu os outros, né, tropa? Então vamos deixar aberto de uma vez Vamos no sorte royale Tamo com 14 tickets, mano 14 tickets eu acho que vai dar boa, hein, mano? Acho que vai dar bom Vamos lá Agora eu vou aquele giro de 10, tropa Vamos, garina Vamos, garina Tropa, não vou comemorar Tropa, não vou comemorar Agora eu comemoro, mano Pacote E o Kai Tá de lá Na conta do Cria Toma, junto é nóis Eita pomba, tropa Muito brabo mesmo Quem gostou aí também Do pacote E o Kai Comenta aí pra mim, mano Comenta aí Pra eu saber que você assistiu até o final Vamos pular a animação aqui, ó Já demos vapo nesse evento Vamos coletar as coisas do lado aqui Coisa boa, minha tropa Cê tá doido Vamos lá Girozão de 10 Faz a boa Eu já ganhei em caixa roxa, hein, tropa Vamos continuar Eu vou adiantar, tropa Ai, meu Deus Só por 24 horas, tropa É, não fez a boa, não Mas, enfim Vamos coletar aqui tudo Já deu bom demais Tropinha, conseguimos aí no total Quantos pacotes? Mano Comenta aí pra mim Quantos pacotes nós conseguimos Vamos colocar aqui, tropa A roupinha, né? Insana demais Coisa boa, minha tropa E, tropa, voltei aqui Só pra mostrar pra vocês Que a gente esqueceu de uma coisa, mano Tem aqui evento do gasto de diamantes Que a gente não coletou Vamos tá coletando Vamos ver Ô, tropa Pacote Griffin, mano Pacotezão Griffin na conta do cria Cê tá doido? Zeramos aí A caixa do dia das crianças Coisa boa, minha tropa Cê tá doido, tropa Agora sim Foi do hype Vamos pegar aqui mais um token Do Zoid Gato Vamos pegar aqui Projetinho também Da Incuba Nelson Clássico do terror Muito insano, meus pivetes E, tropa Vamos continuar Vamos continuar Porque ainda não acabou Ó Pedrinha da evolução Insana também E agora Vamos dar uma olhada aqui, tropa Na Incubadora, mano Eu quero dar uma olhada Eu acho que eu vou conseguir pegar Mais uma skin daqui, ó Vamos vir no evento aqui Do token do Zoid Gato Cadê, ó Troca do Zoid Gato Eu vou trocar o Zoid Gato E um projeto, tropa Aliás, por um projeto Aliás, por pedra, né Eu acho que é por pedra mesmo, ó Vamos pegar uma pedra da evolução Aqui também Vamos vir na Incubadora aqui, tropa Acabou que no final Deu tudo certo Vamos entrar aqui Pra tá adquirindo pra ele Projetinho Aliás Ah, meu Deus do céu, cara XM8 Frankenstein Insana demais, meus crias Coisa boa XM8 do Hype aí Já vamos deixar aqui Na conta dele também Acho que era isso, tropa Tem algumas caixas Pra gente abrir aqui, ó Vamos dar o vapo Abrir as caixazinhas também E eu queria mostrar, né, tropa No final do vídeo Tudo que a gente conseguiu Vamos abrir aqui Pacotezão Griffin Não, nossa Muito top mesmo Vamos lá Pacote Yukayo Bonitajua aí, ó Feminino Insano Vamos dar uma olhada Na coleção dele, tropa Conseguimos aí Emotezinho da mesa De café Brabox, minha tropa Cê tá doido Caixazinha de loot Aí também Do Buia Pranchazinha Conseguimos aquela Do passe de elite Paraquedas Um para... Mais ou menos Mais ou menos Um paraquedas Meio aleatório Skin da Saveiro Fundos Abatares Os do passe de elite E no arsenal dele, tropa Não poderia faltar Conseguimos aí pra ele Vamos ver XM8 Cadê a XM8 Vamos deixar ela equipada Aqui, ó XM8 Insana Toma, juta é nóis Submetralhadora A gente conseguiu Alguma, mano Conseguimos aí Também, ó A MP5 Chama da abóbora Aliás A UMP Chama da abóbora Armas de contato, tropa Conseguimos a panelinha Do passe Lenda de Anubis Conseguimos um machetezão Paredão das rimas E a catania Quem doca, né, mano No final aqui Não menos importante Granadinha de gel Parede catástrofe, mano Muito brabo mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem quiser participar do videozão Já sabe É só comentar pra caramba aqui Que eu vou estar dando uma olhada Comenta lá no meu Insta também Enfim, tropa Um abraço do Lepão Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau